Bom dia galera, nesse momento estamos na residência do Fravim Ele tá dando um grauzinho na ralhucas dele Agora ele tá pegando todo mundo não, viu? Bota até banca pra mulher Vim falar que mulher acima de 42 A gente quer mais não, quer não, Fravim? Quer não, parece que aí coro rei Só que da ralóia é o pé do braga E nem sei tá comprando mais Mas panela velha faz comida boa, homem Isso é, panela velha a vez faz comida boa Mas tem que ser de 30 até 25 anos, viu? Ah, é o jeito dele, é o estilo dele mesmo Esse é o estilo mesmo, né? Esse é o estilo, né? Pra vir em Bastac vai dar uma... Não, vai ficar na exposição mesmo, curtindo essa semana Eu tô dando um grau aqui no sarol da ralhucas Tô lá no Paracuru Paracuru, né? Vai pra semana ou você vai ficar aqui com esse safadão Do jeito de menino? É, que eu vou pra exposição Aí eu já tô já comprometido Parou mais de namorar ou tá ainda dando o mesmo ritmo? Não, eu tô diminuindo mais Tá diminuindo, eu vejo mesmo, é diminuindo mesmo Tá diminuindo mais Esse cara caiu o cabo, tem que ter cuidado É É dos maiores namorados, limpou a fama de vocês Ó, esse é o cara, esse é o cara, viu? Bota vocês tudo de no bolso O maior namorador que tem no bairro É representante, esse daqui Tem um da minha família que se desce 5 da tarde, 7 horas Aí comer, arrumar alguma coisa É Homem que dorme demais Não dá comida nem um pinto E o negro teu irmão Hã? Só gosta de couro ré Só gosta de couro ré Olha Raca ré E tu só gosta de novinha? Não, coisinha, sabe? Da hora, né? Bonitinha Coisinha da hora, meu filho É que nem um carro O carro pra tá bom, tem que chegar na chave 24 horas Eita, aí é o pra vim, rapaz Esse é desenrolado Tamo junto, misturado Cuida, galera É show, papai Valeu, garoto É show Tamo junto, misturado Bom dia a todos Bom dia a todos